Palma da mão Vai acontecer naturalmente Que o bicho vai pegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar desamor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar desamor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta Não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som Mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe ou vem que plantar É Deus quem aponta a estrela Palma da mão Pega essa cabeça, vem do pé E manda pé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai rolar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça, vem do pé Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida... Palma da mão Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar desamor Vai saber esperar sua hora As vezes a felicidade demora chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta Não pode correr Jamais Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som Mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe ou vem que plantar Deus quem é foto Pega essa cabeça Pega essa tristeza embora Muita calma nessa hora Basta acreditar que o novo dia vai chegar Se fora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça, vem o pé e vai Pega essa tristeza e bora Basta acreditar que o novo dia vai chegar Se fora vai chegar Pega essa cabeça, mexe o pé E vai na pé Manda essa tristeza e bora Basta acreditar que o novo dia vai chegar Se fora vai chegar Pega essa cabeça, mexe o pé e vai na pé Manda essa tristeza e bora Basta acreditar que o novo dia vai chegar Se fora vai chegar Pega essa cabeça, mexe o pé e vai na pé Manda essa tristeza e bora Manda essa tristeza e bora Basta acreditar que o novo dia vai chegar Se fora vai chegar O grito delas anuncia que quem chegou foi nós Se derreteu pros atacantes Toma sua fala que se perde no timbre da nossa voz Que eu faço um tipo interessante O style é tipo maloqueiro original Mó chave, rocklin no solzão de 40 graus Quem sabe o fim não seja lá no litoral Pros bico somos concorrente Desneal, armani Cobre o corpo dos moleque doido Poçante O mínimo de motor é V8 constante Aceleração chama um de louco A nossa chegada dos bico fica Oito mustangue da cor do mar Atraio até as que era santa Se fez de santa Sem plantio mudou Quando na nave adentrou Foi tipo tira doce de criança Fácil caiu na ilusão De um labiano mero vigarista Mestres da alucinação Taba...